Quem é você? Eu sou um animal, eu sou um animal, mal mesmo É hit, hit é meu carobeat, hit é meu carobeat Eu tô, eu tô do ciclonado do jeitinho pelas gordas Viaja numa louca que deve curar com a chota O barra do jatão, o tedeiro e corda de cala Acho que a vida vem com a chuva, sua malvada Derruma meu bag, adora meu lanço, tem meu baró Cara, meu piado, eu sou um animal, vai me evocar Cuidado com o dedo, vamos dar De mala ele tá traidado, com o homem não aviado Desse jeito eu me agarro, cabelinho vaginado Costurado, ele malvado, seu monte de criminoso Taca forte na bandida, a gente não quer isso Ele vem e mete a plica Na onda toca gel, já pela minha fia Eu tô, eu tô do ciclonado do jeitinho pelas gordas Viaja numa louca que deve curar com a chota O barra do jatão, o tedeiro e corda de cala Eu tô, 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 eu tô E aí, é Hit! Dj, meu que não make? E aí? Escalarinha, ela vai pa cima, tá tomando o MD A encurri, a dana, lina. Escalarinha, ela vai pa baixo, a encurri, a dànil. Vá aqui, pra carinha ela vai pra baixo Vá aqui, pra carinha ela vai pra baixo Ela já me ocupa, putei dentro Focatucada e não tapa no vento Ficadinho, faticado e não tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Ela chamou quando eu botei dentro Você tocada no tapa no gato Você tocada no tapa no gato , fagarinho ela vai para baixo , fagarinho ela vai para cima , tá tomando Arkansas E a We три, lava , fagarinho ela vai para baixo , fagarinho ela vai para baixo , fagarinho ela vai para baixo , tá tomando Cuba Ela deixa meu prosecution dentro Você tocada no tapa no gato Você tocada no tapa no gato Toccada no tapa no gato A gente me ocorre as suas letras Humor gonna strip pra o Brasil Ai! fica de quatro fica de quatro Sai hei pei Meôga 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 É Civis Que� firmware do viuche Deixa Meôga 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 Então desce na piroca, vai novinha safa fada, tá muita acelerada, vai é de bom o pão Então desce na piroca, vai novinha safa fada, tá muita acelerada, vai é de bom o pão Desce e desce na cabeça da pica A da pica mata como vai feita Então desce na piroca Vai nozinha satafada Dá muita geleirada a valência e toma bala Então desce na piroca Vai nozinha satafada Dá muita geleirada a valência e toma bala Vai 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 orquinha gere metido Então desce na piroca vai uma olquinha só safada Reinhardom então desce na piroca vai Então desce na piroca, vai novinha fatafada Tá muita chileirada, valente, então vou falar Então desce na piroca, vai novinha fatafada Tá muita chileirada, valente, então vou falar Henrique, divulgações Música Henrique, divulgações Música Música